E sobre a onda de calor em Minas Gerais, nada mais desumano que falta de água em uma condição climática como esta. Em Pedro Leopoldo, na Grande BH, moradores estão sem água desde quinta-feira passada. Por causa do problema, a Prefeitura decretou o estado de emergência. Rangel Faula. Com sete dias dá pra gente fazer tanta coisa dentro de casa, na rua, no trabalho, mas sem água, eles não conseguem fazer absolutamente nada. A luz, você dá um jeito, você acende um fogo, você esquenta a água, faltou água, acabou a vida. Se eu tiver que faltar de serviço, porque a minha filha é pequena, a minha esposa não aguenta carregar balde de água. O que você está fazendo pra se alimentar, pra dar banho na criança? Olha, tem pano. A gente tem que tomar banho sim, em lença ou do mendecido. A cena não é de nenhuma região de sertão, não. A necessidade dessa gente toda, por pelo menos um balde de água, é aqui em Pedro Leopoldo, ao lado de Belo Horizonte. A chegada do caminhão-pipa trouxe um pouco de alívio diante de tantos transtornos. Como é que fica a questão do banho, da alimentação? Banho no copo, que é antigo dos meus avós, no copo, no caneco. Porque eles começaram a dar um litro, dois litros, por casa, então acaba muito rápido. As crianças estão sem aula ainda? Nas escolas que existem todas, estão. Por causa da escassez de água. E essas dificuldades se intensificam por causa do calorão que está fazendo aqui na cidade. A temperatura chegou a casa dos 35 graus. Os problemas enfrentados pelos moradores começaram na semana passada, por causa de um rompimento da adutora da Copasa, que abastece Pedro Leopoldo. Nessa quarta-feira, quatro bairros ainda estavam sem água, segundo a Defesa Civil, que começou a ajudar os moradores depois do decreto de situação de emergência. A própria Copasa não tinha que ter tido uma resposta, digamos, emergencial diante disso e não teve? Com certeza. Não teve nenhuma resposta emergencial. Como houve muito clamor da população, nós fizemos o gabinete de crise e estamos dando essa resposta. Por mais que seja não tão significativa, ela é humanitária para conseguir, pelo menos, dar o básico, para conseguir suprir a necessidade diariamente. Está insuportável a situação. Eles falam que vão voltar, vão voltar, mas nunca voltam. O que é que uma família faz com dois litros de água, né, gente? A prefeitura de Pedro Leopoldo informou que vai acionar a Copasa na Justiça. O Ministério Público instaurou o procedimento para apurar a falta de água na cidade. Já a Copasa diz que está fazendo intervenções para regularizar o abastecimento. A previsão é que ele seja completamente restabelecido até o fim da noite de hoje e a gente segue acompanhando.